Música Música Ela é, ela é o caixa Música Então galera, Dinho, Bulgarins Esse é o Revlox Tu conhece bem E aí Dinho, já é a sua terceira vez no circo? Eu acho que é a quarta É a terceira, eu acho que é a quarta É bom pra caralho, é bom tocar aqui Você sente uma vibe diferente quando vocês estão aqui? Aqui é quente pra caralho Você fica meio que derretendo, você sente isso Mas o show aqui é bem foda, tocar aqui é escroto O cabelizinho, o som aqui normalmente é foda É bom Tem alguma banda que você queira recomendar, nova Que tá rolando por aí? Pô Posso lembrar do Castelins Mas sem falar de banda nova de Goiânia De amigo ou tem que ser só banda de amigo? Então por falar do Castelins Claro Ele lançou um disco No ano passado, no finalzinho E vai sair mais coisa nova dele A gente tá com uma coletora ali Que tem essas músicas O Luz Luzia, que é a banda dos meninos Que também vai lançar um bagulho novo O Abdala, que é de Goiânia Faz um bagulho experimental bem louco Eu acho foda Eu não tô parando em casa e ouvindo muito a coisa de verdade mesmo Mas o que eu andei ouvindo Tipo, de novo é o Iorofante Púrpura Que eu até fiquei uns dias na casa do Danilo Que é bom também O Bugarin já tá se sustentando com música Ou ainda tão fazendo outra coisa? A gente tá só tocando Graças a Deus, tá maravilhoso Mas a gente só toca A gente não faz outras coisas Eu tava ali vendendo bagulho, sei lá Ao tocar e fazer várias outras coisas É bom Mas a gente ainda não aproveita A gente não aproveita o tempo totalmente direito ainda não A gente podia ser mais foda Vocês viajam pra caralho, véi Você prefere tocar no exterior ou tocar no Rio? No Rio, ó No Brasil Foi mal Tocar aqui é mais foda Já Tocar aqui já é mais foda Porque os shows são foda Sei lá Eu acho que fazer show bom Por isso que a gente viaja pra caralho Alguma declaração a fazer? Alguma declaração a fazer? Eu quero ganhar muito mais dinheiro Ainda vou dar muito dinheiro pra Camilinha Ainda vou comprar um carro zero pra ela Dois lotes em Botafogo E uma casa de praia Uau, eu quero Tudo isso pra Camila Caralho, véi Jesus Então, vocês... Tá gravado isso aí, hein? Promessa? Promessa Falou Valeu, Thiago Ai, caiu E aí